Beleza a todos aí? O Daniel Oliveira sempre nas atitudes, né? Vamos nessa? Rapaziada, como sempre, tô trazendo aí algumas novidades, alguns vídeos aí pra deixar um pouco mais o canal atraente, né? E sempre deixando algumas dicas aí importantes aí pra você. E exclusivamente agora, devido ao tempo, né? Que a gente tem um conhecimento certo em aparelhos de celulares, né? E eu vejo muito aí acontecer algumas situações e uma delas eu vou contar pra vocês agora. Você que quer comprar aparelhos celulares, principalmente se for um aparelho semi-novo, eu oriento aí os senhores aí a tomar alguns cuidados relacionados a isso, né? Se precaver. Um deles, um dos motivos que eu acho aí essencial na hora de você comprar um celular, é... a nota fiscal, né? Mas eu vou te falar, quem se ilude com nota fiscal acaba perdendo de bobeira aí também. Vamos nessa? Senhores, é o seguinte. As notas fiscais hoje em dia, elas vêm por e-mail, né? E vêm em PDF e o PDF hoje em dia você pode burlar ele aí de várias formas aí. Até mesmo por meio de escaneamento e modificando, né? Colocando por cima e por meio de próprios programas que editam o PDF. Então, senhores, um dos cuidados aí que eu gostaria de estar relacionando a isso aí pra vocês é o seguinte. Comprar o celular com nota fiscal não é garantia de 100%. Nota fiscal só se você comprar na loja, nota fiscal no seu nome. Agora você tá comprando semi novo, usado, pegou, ah, marcou com alguém da OLX, no Face de rolo, não sei mais o quê. Marcou, você vai pegar, vai ver a nota fiscal, tá equiparado ali ao modelo do aparelho. Conferir o e-mail, né? Se o e-mail realmente é daquele aparelho junto com a nota fiscal, né? Mas isso ainda não é tudo. Conferir o nome, se a pessoa bate, né? Outra coisa, pega o documento da pessoa, confere se tá, se realmente aquela nota fiscal é daquela pessoa, aquele aparelho é daquela pessoa. Por que, senhores? Meio que você compre na loja, é semi novo e a pessoa não tem nota fiscal, peça um de punho, né? Ah, estou comprando celular na loja tal, de fulano de tal, com um documento tal, CNPJ tal, na data do dia tal. Então, senhores, por quê? Eu já vi uma situação aí, o seguinte, a pessoa vendeu um celular, né? Vendeu um celular, tinha três meses de uso e seis meses depois o aparelho caiu, né? Entrou na lista de aparelho perdido, roubado, né? Foi, ficou bloqueado o aparelho. O que que acontece? As pessoas editam a nota fiscal, fazem de alguma forma, copiam de outra, né? Livram a situação, ou é original mesmo e modificou algumas características. Senhores, o que que acontece? A pessoa deu como roubado, né? Uns três meses depois, deu como roubado o aparelho e com o seguro foi lá e resgatou um celular novo, né? E a pessoa já comprou de um, passou pra outro, caiu lá não sei na onde, já foi lá pra não sei pra quem. Meu irmão, ah, pô, mas tem três meses que eu tô usando, eu vejo isso direto, pode durar um dia, uma semana, um ano, dois anos, uma hora, pode cair. Não tô dizendo, senhores, que isso aí você pode acontecer com qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de aparelho, né? Se você estiver comprando celular, prefira as pessoas conhecidas, lojas conhecidas, né? Pessoas que, um lojista que é perto de você, um cara que gosta de comprar e vender, mas você conhece ele. Se o aparelho cair, ó, posso voltar aqui, se der algum rolo, pode, pô. Por quê? Essa situação aí, a pessoa perdeu, foi lá, comprou o aparelho, aparelho semi novo, três meses de uso, nota fiscal ali, bonitinho. Mas, meses depois, a pessoa derrubou o aparelho e você ficou num prejuízo, achou que tava tudo certo e acabou, né? Se perdendo. E você sabe, celular passa pra um, passa pro outro, daqui a pouco não tem mais nota, não tem mais nada. Quem compra também já perde nota, perde tudo. Então, senhores, a minha dica desse vídeo aqui é essa. Não se iluda com nota fiscal, tá bom? Então, é mais importante você tentar conhecer a pessoa, compre de pessoas que você conheça, tá? Que você tenha uma certa confiança. Se criou dúvida na hora de comprar, não compre, tá? E testar o aparelho é o essencial, testar sinal, testar áudio, testar campainha, né? Isso aí é muito importante aí, esses testes aí, quando você tá comprando. Resetar na frente da pessoa, iniciar o aparelho pra ver se ele vai iniciar tudo ok, né? Que às vezes você reseta quando volta a pedir o e-mail da pessoa, que eu já vi essa situação também, né? Pô, eu comprei, tava meu chip funcionando todo. Aí eu falei, ah, eu reseto depois. Aí quando fui resetar, veio pedindo o e-mail da pessoa. Então, essa é a minha dica de hoje, é essa, tá bom? Então, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu!